145 alunos do ensino médio e técnico de várias cidades se reuniram para colocar a mão na massa no workshop de inovação do Inova Jovem. Os participantes da competição de empreendedorismo puderam aprender um pouco mais sobre design thinking. Com o foco em mostrar o empreendedorismo como opção de carreira, as equipes puderam ainda se aprofundar na metodologia Lean Canvas. São esses jovens que estão aqui que vão ser os empreendedores que vão criar realmente uma economia sustentável para o país. A gente sabe, inclusive, do índice global de inovação, que um dos problemas que o Brasil tem é justamente a educação em empreendedorismo na fase escolar. A metodologia de design thinking propõe que os alunos pensem em soluções inovadoras para os mais diversos desafios. Luiz Borges, engenheiro de produto da 3M, foi responsável por essa etapa da capacitação. Legal ver essa atuação em pessoas jovens que estão dispostas a fazer alguma coisa diferente. O primeiro passo deles já está dado, que é no momento onde eles precisam basicamente estudar, estarem preocupados em construir alguma coisa diferente, não só para eles, mas para a sociedade. A professora Talita, do Instituto Federal, veio lá de Bragança Paulista e trouxe 20 alunos para a competição. Ela conta que a experiência no Inova Jovem tem sido bem positiva e enriquecedora. Pela visão de mundo, né? Os alunos do ensino médio saindo da cidade de Bragança para vir para cá e aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre novas técnicas. Eu acho que isso acaba ampliando muito a visão deles de mundo, de negócio, e amadurecendo muito o processo de aprendizado deles. Com energia de sobre e muita criatividade, os participantes têm propostas para uma série de desafios. Tem equipe pensando em projetos para sustentabilidade e outros que, por exemplo, estão focados em propostas para a área da saúde. No Instituto Federal a gente trabalha com esses projetos, certo? Eu já produzi dois, estou no ensino médio, então eu trouxe um aqui já para apresentar e mostrar para o pessoal. O meu é um medidor de frequência cardíaca para fetos. A gente é estudante do técnico em meio ambiente, então a gente pensou em fazer alguma coisa voltada para a educação ambiental. A gente pensou em pegar o modelo de Fujitruck que existe atualmente e fazer educação ambiental nesse modelo. Então seria uma educação ambiental móvel, para poder levar a educação ambiental para as pessoas que não têm muito acesso a isso. A maioria do nosso grupo faz o curso técnico de edificações. A gente tem algo voltado mais para a área da construção civil. Então a gente pensou em fazer um concreto, que é algo muito utilizável na construção civil, com materiais diferentes, que fossem mais sustentáveis para a natureza e ajudassem melhor no meio ambiente, causando os mesmos impactos ambientais. Nosso projeto é voltado para o ensino de química inclusivo. A química é considerada uma matéria muito difícil, até para as pessoas que enxergam, porque necessitam internalizar muitos conceitos abstratos. E nós usamos ilustrações para ajudar. No entanto, os deficientes visuais têm essa dificuldade em dobro, porque eles não conseguem ter esse auxílio de ilustrações. O workshop de inovação do Inova Jovem é o primeiro passo para que eles possam desenvolver um modelo de negócios consistente. Depois disso, eles encaminham o Canvas, o modelo de negócio, para uma comissão. Essa comissão vai avaliar os projetos e vai selecionar os seis melhores. A grande final da competição acontece durante o Inova Campinas, em outubro. Para ficar por dentro do Inova Jovem, acesse www.inova.nicamp.br barra Inova Jovem. Inova Jovem, acesse www.inova.nicamp.br 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 Obrigado.